Olá, bem-vindos todos a nossa segunda live do nosso encontro aqui na nossa jornada sobre residência médica em ortopedia voltada para os serviços. O meu nome é Ricardo Justi, eu sou coordenador de ensino do Ortoeduca e a gente vai conversar hoje sobre aquilo que nós nos propusemos na nossa apresentação já anterior, que hoje nós estamos na nossa segunda live, a nossa segunda live nessa terça-feira, então onde ontem nós falamos mais focados nos problemas ligados com a educação e quais são esses problemas e a gente sabe que existem muitos e vários outros que obviamente que não teria tempo para se colocar todos, obviamente isso, e nem foi a nossa pretensão, mas que no nosso encontro de hoje nós vamos procurar falar como nós enxergamos que muitos desses problemas, a grande maioria deles, pode ser bem resolvida, né, ou com propostas inovadoras, com propostas voltadas para abordagem relacionado com a educação. Então ontem, relembrando, nós vimos sobre Blend Learning, né, então nós vimos sobre Blend Learning ontem, onde nós comentamos sobre ensino online, eu vou passar o meu mouse para a ponteira laser aqui, só um pouquinho, opções de ponteira, vamos colocar como apontador laser. Aí nós vamos ter o seguinte, então ontem nós falamos sobre o aprendizado, né, o ensino, na verdade, a maneira com que a pessoa está lá ligada, né, dentro do seu serviço e como ela aprende isso, como ela pode aprender da forma online. Aprender também em pequenos grupos dos residentes, um trabalho também que seja colaborativo, né, e além do trabalho individual. Então isso foi o que nós falamos ontem e hoje nós nos propusemos, então, a passarmos para falar um pouco sobre essa parte que envolve soluções e as soluções do ponto de vista educativo. Muito bem, convido vocês já nesse momento para a gente fazer esse olhar, né, e pensar sobre como a educação pode ser a resposta, né, para esses vários problemas que nós enfrentamos no dia a dia, nos nossos serviços de residência médica. E isso não é só em grandes centros, mas em qualquer parte do mundo. Isso não é só uma questão aqui no Brasil, mas a educação médica no mundo todo, ela é fruto e objetivo de estudos com relação a essa área. Vocês estão mais ambientados com a questão, por exemplo, de evidências, né, na parte de saúde baseada em evidências. E se fala muito em evidências, quais são as evidências para isso, se conversa sobre qualquer tema e já vem logo em seguida a pergunta, mas e quais são as evidências que nós temos sobre esse tema, né? Então, quer dizer, já existe uma preocupação em procurar o que existe de melhor em termos de conhecimento humano, né, o que existe de melhor para que eu possa aplicar isso ao meu paciente, né, e com isso obter os melhores resultados. Então, essa preocupação com relação, existe todo um histórico por trás disso, né, desde a fundação pelo Archibald Cochrane, como vocês observam aqui, vamos cortar para o nosso slide aqui, isto. Então, vamos ficar atentos. A Cochrane, como vocês conhecem, ela então tem toda essa... ela é voltada e ela foi fundada, né, pelo Archibald Cochrane e fez essa... que enxergou, né, a importância de se buscar melhores evidências para basear a nossa forma de tratar os pacientes, né? Muito bem, todos vocês também sabem, né, e tem conhecimento já da pirâmide de evidência, onde no topo nós temos os trabalhos com desenhos de estudos de melhor... de melhor qualidade, né, e na base nós temos, então, trabalhos que aqui mostram com relação à qualidade. Quando a gente vai para a base, é menor essa qualidade, à medida que a gente sobe, diminui o número de trabalhos, né, e... mas aumenta, né, em termos de qualidade da evidência para nós basearmos a nossa prática. Muito bem, veja essa frase aqui, ó. A Cochrane tem sido comparada com o projeto Genoma Humano, pela importância que tende, terá nas futuras gerações em relação à atenção à saúde. Então, veja toda essa preocupação com relação a nós tomarmos decisão, né, de forma orientada pelas melhores evidências que estejam disponíveis. Muito bem. Além disso, que está voltado para essas evidências em saúde, nós temos também um outro lado, que é um lado voltado para a educação. Existe hoje, né, dentro da AME, que é uma associação, é a Associação Médica para Educação da Europa, que é uma instituição respeitada no mundo todo, e ela também teve a sua preocupação, e o fundador foi o professor Ronald Harden, um dos idealizadores da fundação da colaboração BIM, né, que é a Best Evidence in Medical Education e nas outras profissões também da área da saúde. Muito bem. Onde a preocupação, agora, com relação ao que a gente está falando aqui, está voltada em quais são os melhores métodos, né, disponíveis para que a gente consiga aprender melhor, né, com relação à parte da educação médica. E isso, obviamente, tem aplicação dentro da ortopedia, dentro da pós-graduação em si, porque, como falamos já ontem, a pós-graduação, a residência médica, ela é uma forma de pós-graduação e muito importante. Muito bem, aqui nós vemos, então, mais algumas informações a respeito da BIM Collaboration, né, e toda a sua preocupação. E aproveito também a oportunidade para falar para vocês, né, e divulgar para vocês, né, que essa parte voltada à colaboração BIM, ela tem centros internacionais, ela tem hoje 17 centros internacionais e o Brasil, há pouco tempo atrás, acabou de receber o seu centro aqui no Brasil, que fica na Universidade Federal de São Paulo. Então, onde também é um convite aqui, que fica estendido a todos que trabalham com educação médica, que têm interesse dentro desse tema, né, pode fazer contato e procurar desenvolver trabalhos voltados para melhores evidências na parte da educação médica, certo? E aqui nós temos que agradecer muito à professora Madalena Patrício, né, além do professor Harden, mas principalmente a professora Madalena Patrício, que no Brasil tem feito um esforço bastante grande, né, já há vários anos, em termos de divulgar a importância, né, de se trabalhar com as melhores evidências na parte ligada à educação, a educação na área da saúde, ok? Muito bem. E ela foi também, ela já vem várias vezes dentro do país, aqui, apresentando várias contribuições com relação às melhores evidências nisso. Eu aproveito aqui para dizer que nós também tivemos envolvidos, nossa preocupação em relação à parte de educação médica, nós tivemos envolvidos também, não, comprometidos, né, com o, baseado naquilo que nós falamos ontem, envolvimento e comprometimento, nós também acabamos de realizar um simpósio, né, o Brasil Simpósio de Educação Médica, onde nós tivemos a participação de grandes nomes, dos grandes expoentes ligados com a preocupação com relação à educação médica dentro do nosso país. E também participamos, juntamente, na parte da elaboração e organização do AMI International Simpósio on Medical Education, ou seja, um simpósio internacional totalmente online com a participação dos maiores expoentes nesta área de educação hoje no mundo. esse evento foi, e continua sendo, porque ele teve uma data de lançamento e ele continua online para os interessados, esse evento, ele foi um evento totalmente em realidade virtual, de forma pioneira, que é conforme a gente está apresentando aqui. Muito bem, passadas essas nossas explanações iniciais, para chamar atenção com relação à importância, vocês vão entender agora, por que que é importante nós termos uma atenção toda especial com relação às melhores evidências. E não só as melhores evidências em saúde, né, mas também as melhores evidências com relação a nós aplicarmos isso na educação médica e na residência médica. Aí eu pergunto pra você, no seu planejamento pra esse ano de dois mil e vinte e um, né, como está a estruturação com relação aos cuidados, com relação à abordagem desses temas aí na sua, no seu serviço de residência médica? Bom, vou passar aqui agora alguns, por exemplo, dentro da BIM, como eu já apresentei a BIM anteriormente, então a BIM, ela tem uma preocupação também em mostrar quais são as melhores evidências da parte de educação. E aqui ela tem, e ela promove lá no seu, no seu portal, os, os, vários guides, né, guidelines pra isso, certo? Então são os guides da, dentro da AME, guides da AME, ok? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho, então aqui o que ele nos fala sobre isso? Aqui, a primeira coisa que a gente vai falar dentro de um desses guidelines aqui, então nós vamos chamar, vamos pincelar vários elementos que são importantes, estar presentes, né, dentro dessa concepção de educação médica hoje com a melhor qualidade, a melhor evidência possível. O primeiro tema que a gente vai levantar é com relação ao e-learning em educação médica. Vejam que entre as várias oportunidades de benefício do e-learning, né, nós temos aqui a habilidade pra esse novo tipo de abordagem e observem, né, que em todas as formas contemporâneas de educação existe um progresso muito grande, ou seja, tem se evidenciado a cada dia, né, a importância de, do aprendizado online, tá? Bom, além disso, veja que esse campo, ele está em rápido desenvolvimento e, portanto, existe uma previsão garantida é que as coisas vão continuar mudando e se expandindo com a utilização do e-learning, tá? Bom, outro elemento aqui é com relação ao online e assessment, que são as avaliações, né, que você pode fazer de todo um processo, que essas avaliações, além daquelas avaliações que são feitas de forma já convencionais, avaliações que são presenciais, tudo mais, as avaliações também podem ser realizadas e acompanhadas dentro de um processo também online, tá? Também isso cada vez mais vem crescendo o papel e a importância desse tipo de avaliação. Aqui também, com relação aqui ao uso das tecnologias do tipo, né, das tecnologias móveis, né, ou seja, mobile technology in medical education. Hoje, cada vez mais, isso não é preciso a gente dizer, mas a gente reforça aqui que o uso do smartphone, o uso de tablets, de computadores durante a residência médica, durante a formação do médico, durante a formação dos residentes, isso passa a ser cada vez mais uma realidade, né? Deixou de ser alguma coisa de ficção, à vista alguns anos atrás, para cada vez mais entrar no dia a dia. E aí, cada vez mais recebe um papel de destaque, né, com relação à utilização dessas novas tecnologias, chegando diretamente à mão, né, dos residentes, enfim, do pessoal, dos preceptores, aqueles que trabalham, né, com relação ao uso dessas tecnologias móveis, né? Então, a pergunta é, no seu serviço, você tem uma plataforma ou alguma coisa voltada para isso? Porque o principal elemento que você precisa para isso, vamos supor, como elemento do ponto de vista físico, é o acesso a essas informações através de um smartphone. E isso hoje, praticamente, para os médicos, para os residentes, isso é alguma coisa universal. O indivíduo ter um smartphone, ter um wi-fi no hospital, ou ter um plano de dados, alguma coisa desse nível, isso existe uma necessidade de que se tenha essa preocupação, né, de conseguir dar estruturas melhores para os residentes dentro do seu ambiente, né, de estudo, ambiente de trabalho e de prática, né? Então, essa preocupação, ela é importante. Imagina, você tem uma série de áreas que são áreas descobertas, vamos supor, o residente está no ambulatório, ou ele está no centro cirúrgico, entre uma cirurgia e outra, ele tem uma dúvida, tem um... Ele pode fazer, lançar mão de rapidamente e poder ter acesso a essas informações. Então, vejam, é um mundo totalmente à parte. Lembro que ontem nós falamos em fazer um tipo de... de ensino voltado para aquilo de 40, 50 anos atrás, né, ou 30, ou menos, 20, porque a internet e toda a sua mobilidade, desde o lançamento da parte do iPhone, né, pelo Steve Jobs, que criou toda uma forma da gente se comunicar e de interagir com as informações. Antigamente, você tinha uma dúvida, esperava terminar na cirurgia, ou para quando você pudesse ir até a biblioteca do hospital para poder tirar a sua dúvida. Hoje, aí, muitas vezes, você acabava passando com isso a oportunidade e acabava, deixava para estudar em casa, outra hora, e você perdia aquele momento e a informação, muitas vezes, poderia ser utilizada já diretamente para aquele paciente, para o próximo paciente que eu vou entrar em cirurgia, uma dúvida que eu tenho. Então, hoje, o ideal é que você também, dentro do seu planejamento, no seu hospital, tenha esse cuidado. Converse junto da Coreme, converse junto, né, da parte da gestão do hospital, e com relação à importância de ter acesso, né, à rede, à internet, e com isso você fazer com que os seus residentes tenham esse salto com relação a tirar as suas dúvidas em tempo real, né. Bom, outras experiências aqui, vejam, vou mostrar aqui esse slide, ó, experiência, agora, baseada, então, aprendizado baseado em experiência, tá, então, assim, no ensino clínico, tá, agora, no século XXI. Então, veja aqui, esse trabalho, e essa ilustração aqui, é do trabalho do doutor Tim Dorman, onde a gente vê a seguinte situação e vocês passem essa situação para o ambiente de prática e para a residência aí. Então, você tem um momento aqui de suporte, né, um momento de participação, um momento, né, de aprendizagem com o paciente real, e, finalmente, esse indivíduo, né, sendo capacitado, né, onde ele desenvolveu, então, com todo esse passado aqui, habilidades e comportamentos que, depois, ele vai levar para a sua carreira, daí, como o especialista. Veja que, aqui, de um lado, nós temos o estudante ou o residente, e aí ele passa por esse processo até a sua formação. Vejam com relação aqui, olhando aqui nessa parte mais inferior, também, nós observamos uma parte de preparação, certo, da parte pedagógica, da parte afetiva, né, organizacional, e, depois, aqui, as experiências, né, quando ele vai colocar isso aí, primeiramente, em prática, num ambiente mais controlado, né, ou seja, você, antes de expor esse paciente diretamente à prática direto com o paciente, propriamente, expor o residente ao paciente diretamente, por uma questão de segurança, né, o ideal é que você, se for possível, que você faça isso num ambiente, então, onde você prepara esse indivíduo para, depois, ele entrar em contato com o paciente real. Então, vejam aqui, esse é o local onde você, o estudante, né, ou o paciente, ou, e aqui dentro de um ambiente, simulando a parte da clínica, propriamente dita, é onde você pode, inclusive, fazer, entre eles, processos de role play, ou, então, também chamado de dramatização, onde alguém pode assumir o papel de um paciente, e aí você faz todo um trabalho, né, um trabalho voltado de como você vai abordar esse paciente, quais são as perguntas que você faz, qual o seu comportamento, como é que é a sua investigação, enfim. E aí, depois, sim, você vai para esse outro ambiente que nós estamos vendo aqui, que é o ambiente onde nós estamos, efetivamente, em ambiente de prática, né, com o paciente real aqui de aprendizado, tá? Então, tudo isso vai trazer e vai levar a uma evolução desse indivíduo, né, para depois ele acabar assumindo a sua identidade como profissional. Então, vejam o papel, né, da experiência, né, da aprendizagem baseada na experiência. Aqui, um outro elemento que eu falei ontem, né, e que acho que é bastante importante, é com relação à aprendizagem significativa, tá? Então, vamos passar aqui para o slide, esse da aprendizagem significativa. Então, essa teoria de aprendizagem significativa, ela é de um médico estadunidense, que é o doutor David Ausbel, já falecido em 2008, né, ele tinha, assim, como ideia dentro de como é que a gente faz, qual a maneira, a proposta que ele faz, é uma proposta de como você vai introduzir para esse residente, para esse aluno, para esse aprendente, como ele vai introduzir, como você vai introduzir novas vivências ou novas informações, né, nova carga cognitiva para isso. Então, vemos aqui, se a gente tivesse, há uma frase que eu achei bastante interessante, se tivesse de reduzir toda a psicologia educacional lá a um princípio, diria o seguinte, isso dizendo o Ausbel, diria o seguinte, de todos os fatores que influem na aprendizagem, o mais importante é o que o aluno já sabe, tá? Então, nós precisamos averiguar isso, ou seja, ensine-se levando em consideração o que esse indivíduo já sabe. Então, essa teoria proposta de aprendizagem significativa, ela parte do seguinte princípio, se nós vamos colocar um indivíduo em contato com um novo conhecimento, nós temos que ver, avaliar qual é o background que esses indivíduos apresentam. Então, no ensino tradicional, basicamente, veja só, uma comparação do tradicional com uma aprendizagem significativa. No tradicional, o professor diz, olha, isso é importante, tem que saber, vai cair na prova, você tem que estudar, e pronto, acabou a história, e vou começar a dar aula, e esse aqui é o tema, e pronto. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, você já, olha, não vão interromper, porque hoje nós temos pouco tempo para falar sobre isso, e vocês estudem que isso aqui é importante. Então, essa é uma forma de abordagem. Muitas vezes, se essa forma, ela... Claro que você, algumas coisas, você vai acabar gravando com relação a isso, mas, se você fica muito mais fácil, e fica muito mais... funciona de uma maneira muito melhor depois, para uma memória de longa data, que você procure, em primeiro lugar, saber quais são as bases que esse paciente sabe sobre isso, que vivências ele já teve, se ele já atendeu algum paciente com isso, se ele já teve na família, se ele... enfim, o que ele sabe sobre isso, e aí você vai resgatando esse conhecimento que você vê aí, e a partir daí, você vai colocando e acrescentando esses novos conhecimentos. Então, veja o seguinte aqui. Vamos passar para essa nossa área aqui. Nós precisamos fazer uma motivação. Então, é necessário que haja, inicialmente, uma motivação para que seja estudado aquele tema. E essa motivação, tanto ela tem que partir por parte do educador, aquele que está ali no papel, que está ensinando, o preceptor, enfim, o chefe de serviço, como também por parte do aluno, do residente. Então, veja o seguinte. Primeiro, a importância da motivação. Segundo lugar, é importante que nós façamos uma evocação desses conhecimentos prévios, como eu já falei. Então, na forma desses desafios, como nós vemos aqui, e você vai juntando essas informações e vai incorporando esses conhecimentos prévios, como se fosse um Lego aqui, e nesses conhecimentos prévios, e aí você vai agregando novos conhecimentos em cima disso. Então, você vai expandindo o conhecimento. É isso que está por trás? Olha, pessoal, a minha função aqui é tentar resumir em pouco tempo, mais ou menos, e, obviamente, aqueles que tiverem interesse maior podem aprofundar daí, porque a literatura está aí vasta e ampla sobre isso. Tá bom? Bom, outro elemento ligados à educação que pode ser aplicado aqui. Então, vejam aqui, nesse nosso próximo slide, falando sobre a aplicação do ensino dentro de habilidades clínicas da parte musculoesquelética, né, para a parte de treinamento, né, para trainees e para médicos aqui. E falando sobre as melhores evidências na educação, tá, aqui numa, com relação a uma revisão sistemática nesse guide de número 18. E o que que chega à conclusão aqui nessa área? Esse estudo, ele acaba apoiando que o uso de diferentes métodos de ensino que envolve o aluno, né, e fornecem contextos de aprendizagem que sejam significativos, como nós acabamos de abordar sobre a aprendizagem significativa. E a maioria dos estudos, né, apoia que esse ensino seja realizado de forma interativa e aqui, mais uma vez, a importância dos pequenos grupos, que é aquilo que a gente encontra, né, na residência. E não só, como falei já ontem, trabalhando com grupos só de R1, só de R2, mas também com grupos mesclados com graus e tempo dentro da residência diferente, tá. Bom, outro elemento que nós passamos aqui, que nós já habíamos comentado ontem, é a respeito do blended learning, tá. Então aqui, do ponto de vista esquemático, é quando você tem o treinamento como treinamento realizado em serviço, no caso da residência médica, né, com a aprendizagem que é realizada dentro do hospital. E aqui, nós observamos, então, essa parte, que é a parte presencial, tá, seja com aulas lá presenciais, seja com aprendizagem à beira do leito, no ambulatório, na parte cirúrgica. E também uma parte, vejam aqui, uma parte de conteúdo que estará na parte online, vai estar lá dentro de um local, de um depositório de conteúdos online. E esse material, então, podendo ser agregado nisso que é chamado, nessa mistura, nessa junção aqui que nós temos do blended learning. Então, essa, como conclusão aqui, nesse trabalho, ele mostrou, blended learning, demonstrou efeitos consistentemente melhores nos resultados dos conhecimentos, quando comparado com a aprendizagem tradicional, ok? Ou seja, mais um elemento que pode agregar e fazer a diferença em relação, e que vai ser um salto, lembra que ontem nós mostramos aquela escada com vários níveis, pode levar o seu serviço a um novo nível, a um novo salto com relação à parte de aprendizagem. Aqui nós vemos, por exemplo, na pandemia, né, uma aplicação bem típica, né, do blended learning. Onde nós podemos, a necessidade do distanciamento aqui, do distanciamento social, a parte de alunos, então, que ficam na sala de aula, alunos que estão acompanhando esse material que está acontecendo também à distância, e esse conteúdo podendo ser gravado e ficar também disponível para ser consultado ou visto a qualquer outra hora. Outro elemento também que se chama atenção aqui, bastante utilizado hoje em dia, é o chamado, é a chamada Flip Classroom. Eu pergunto se vocês, quais de vocês ou quantos têm experiência ou utilizam o Flip Classroom nas atividades da residência médica, né? Então, assim, geralmente no ensino tradicional, né, vamos supor, mais teórico, você tem, olha, qual é a listagem de aulas que nós temos, qual é o programa que tem da residência. Aí você pega esse programa, olha, dia tal nós vamos falar sobre, imagina que nós vamos falar sobre lesão do ligamento cruzado anterior, no joelho. Muito bem. Aí, basicamente, nesse dia as pessoas vão para um anfiteatro, um local, se reúnem, e aí alguém vai fazer a apresentação, um professor, um chefe do grupo do joelho, alguém que seja convidado, vai falar sobre aquele tema, e os residentes chegam lá e sentam para assistir, e depois daquilo ali, pode, inclusive, ter algum tipo de tarefa ou atividade ligada com isso no pós-evento presencial. Então, esse é um sistema tradicional que todos nós sabemos sobre isso. Então, é uma forma também onde se sabe que a aprendizagem dentro disso fica também bastante comprometida. O ideal, no sala de aula invertida, é que você proponha aos residentes que eles vejam esse conteúdo e você tenha uma atividade com conteúdos, com material, com artigos, com vídeos, com elementos que vão estimular já falar e discutir sobre ligamento cruzado nos dias que antecedem a reunião presencial. E que você tenha uma plataforma, um local, onde as pessoas podem colocar suas dúvidas, possam colocar links, possam colocar outros vídeos, possam de forma colaborativa, colocar informações a mais, e isso já começa uma discussão pré, que acontece previamente ao momento presencial. E aí, no momento presencial, quando vem o convidado, o professor vai falar, ele já sabe quais são as áreas, os pontos mais críticos, as áreas que as dúvidas são as mais importantes, então fica muito mais proveitoso quando você faz essa inversão de sala de aula. E aí você vai propor outras atividades que são sequenciais também a isso. É o que nós vemos aqui. Antes do momento presencial, então com material antes aqui, e aqui no momento presencial, em sala de aula, e depois desse momento presencial aqui, onde você tem outras atividades para fazer. Ok? Então, isso também é mostrado como aqui, como conclusão, levando em consideração ao Flip Classroom, sala de aula invertida, é que a evidência atual sugere que a abordagem de sala de aula invertida, o Flip Classroom, na educação das profissões da área da saúde, produz uma melhoria significativa na aprendizagem do aluno, e em comparação com o método tradicional que eu mostrei para vocês, que a gente vai lá e tem o dia e apresenta, e aí as pessoas, na primeira, vão tomar conhecimento pela primeira vez daquele conteúdo. Então a capacidade, ela acaba sendo menor de retenção e tudo mais, e você perde momentos muito ricos. Bom, sem contar que muitas vezes vocês vão de concordar aqui comigo, que isso em vários lugares, tem toda uma programação bonitinha, usando o método tradicional, chega lá, tem algum que é responsável por dar aquela aula, mas como o pessoal vai lá, senta para a aula, os slides que demorou um tempo, uma semana, sei lá, o pessoal preparando com todo capricho aquela aula, e muitas vezes a plateia totalmente dispersa, navegando na internet, fazendo outras coisas, jogando Minecraft e coisas e assim por diante, você acaba encontrando e as pessoas estão simplesmente de corpo presente naquela atividade presencial. Então isso chama atenção. Olha só, pessoal, que muitas vezes a gente fica pensando e analisando se nós conseguimos dar conta do conteúdo. Se nós demos conta daquela programação que existia lá, mas não necessariamente, não quer dizer, porque demos conta daquela programação que efetivamente os alunos que estavam ali, os residentes que estavam ali, eles acabaram aprendendo. Então essa nossa preocupação deve estar em como otimizar esse processo de aprendizagem. Muito bem. Vejam aqui esse outro slide que fala sobre um outro método em si, que é o TBL. Alguém de vocês já ouviu falar em TBL ou dentro do seu serviço de residência trabalha com TBL? Alguém de vocês sabe o que é o TBL? Não confundir com o PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas. Mas aqui nós vamos falar sobre o TBL. Então passamos aqui ao lado, que é o Team Based Learning. Team é de equipe, é o aprendizado em equipe. E vamos ver como que isso acontece aqui. Esse processo é um processo que ele é um tanto quanto trabalhoso por parte do preceptor, do professor, porque ele tem um momento prévio, onde você precisa preparar esse conteúdo. Depois você tem que ter a garantia desse preparo tenha sido feito de forma adequada. E depois você vai fazer as aplicações. Você vai fazer aqui até mesmo a aplicação em si de todo o processo. Como que isso vai acontecer nos grupos dentro da sala de aula ou dentro da reunião, onde depende do tamanho do seu grupo de residentes e preceptores, mas voltada atividade para os residentes. E vejam aqui o que nós podemos ter como importante sobre. Que associação, nesse trabalho aqui, ele mostra que a associação do Flip Classroom, que é a sala de aula invertida que nós acabamos de ver, mais o TBL, que é esse aprendizado em equipe, mostrou que gastavam significativamente menos tempo se preparando para as aulas e tiveram um desempenho melhor no OSC, o grupo esse, do que o grupo que fez de forma tradicional. Então vejam aqui que o objetivo é diminuir a carga de trabalho. É importante porque ele aumenta ou estimula a motivação do aprendizagem dos residentes. Ele leva também uma melhora do desempenho naquelas atividades do tipo OSC, daquelas de estação de trabalho, inclusive é uma das formas de, quando não na pandemia, mas que caracteriza ou caracterizava as provas de especialista do Teote, são aquelas provas onde você vai fazer a prova prática em si. E vejo que aqui, essa associação de sala de aula invertida com TBL, você tem um melhor desempenho lá no OSC. E isso pode aprimorar o pensamento clínico, as habilidades de trabalho em equipe. Então essa abordagem é uma boa opção para a melhoria do treinamento e do ensinamento e aprendizagem, ensino e aprendizagem na residência. E agora entramos em outras ferramentas ainda que são disponíveis aqui no caso, falando sobre realidade virtual, como nós vemos aqui, a realidade virtual, sobre como sendo tão boa para a parte de treinamento, será que ela é boa para a parte de treinamento de atividades como sala de cirurgia, vamos supor? Então aqui uma experiência, um programa foi feito, tem como conclusão desse trabalho, que a aprendizagem nesses grupos, ela foi, ela aconteceu de uma forma similar, que a prática anterior, que foi quando feita predominantemente em vivo ou com realidade virtual, não houve diferença em você com o resultado que os indivíduos tiveram, que os estudantes tiveram, aqueles que estavam aprendendo aquela prática, fazendo ele com, com, fazendo isso com, em um ambiente em realidade virtual, ou então fazendo em um ambiente físico. E vejam aqui, complementando, que é possível considerar que as habilidades obtidas nesse treinamento em realidade virtual, são capazes de equalizar a proficiência dos residentes do primeiro e segundo ano, sendo inestimáveis para aumentar a segurança dos pacientes, homogenizar o aprendizado. Ou seja, antes desse indivíduo fazer a prática, vamos supor, lá com o paciente, imagina isso em termos de segurança, você poder, você ter a disposição, poder fazer esse treinamento em um ambiente totalmente seguro, um ambiente virtual. Então, aqui, trabalhos também mostrando isso. Bom, aqui, mostrando sobre realidade agora virtual ou aumentada, para melhorar, certo, a parte cirúrgica, a educação cirúrgica. Nesse trabalho, então, é mostrado aqui, aqui nós estamos vendo acima, aqui sendo feito de forma, em realidade virtual, você vê lá quando tem a presença do óculos, e ele está simulando aqui que ele está fazendo todo um procedimento, estou passando passo a passo esses procedimentos, de uma artroplastia de joelho. Vejam nesse outro caso aqui embaixo, agora nós estamos falando em óculos para a realidade aumentada. Ou seja, agora você está vendo aqui através de um tablet, você pode ver o posicionamento da coluna, enfim, o planejamento cirúrgico, você pode ver dessa forma, ou durante a cirurgia, a maneira com que você tem acesso às informações da tomografia computadorizada, enfim, para você direcionar a colocação do seu instrumental aqui, certo? Então, observe que isso, conforme eu havia comentado ontem, esse profissional que nós estamos formando, esse profissional hoje em dia, é o profissional que vai trabalhar nos próximos 20, 30, 40, que são há 50 anos, nos próximos 50 anos. E isso vai fazer parte da realidade dele. Então, eu pergunto, o seu serviço, ele tem essa preocupação? Ele está preparado para isso? Ele está preparando esse profissional com vistas a esse novo futuro que ele vai encontrar? Então, essa é uma pergunta. Então, vejam aqui, possibilidades do tipo, o médico, ele pode estar lá no seu consultório, ele vai fazer uma cirurgia logo a seguir, ele pode simular isso, colocar o seu óculos de realidade virtual e passar todos os passos e os tempos e tudo mais já previamente ao procedimento, conforme está sendo mostrado aqui. E aqui, vocês observam com relação à realidade aumentada, eles estão enxergando. Aqui, nessa realidade aumentada, você enxerga estruturas e elementos que são montados como esquemas em computação gráfica que te dão uma melhor correlação com as estruturas que são estruturas que muitas vezes você quer colocar um posicionador, saber se o posicionamento do corte para uma prótese, de um quadril e tudo mais, se o posicionamento do guia está adequado, aquilo que antes nós fazíamos no olho, levando em consideração parâmetros totalmente lá no olho, hoje você pode fazer isso com ferramentas como em realidade aumentada, que você enxerga de que maneira isso está acontecendo correlacionado com o posicionamento do paciente. Vejam aqui, desse trabalho também mostra, com relação aos trabalhos e às publicações, vejam que a quantidade de trabalhos que vem sendo publicados nesses últimos anos, vejam aqui, tanto com realidade virtual como realidade aumentada, e com relação a planejamento e a educação na parte de cirurgia. Então, isso é um elemento que chama a atenção de vocês. E nós também fizemos, já lançamos já em 2016, no momento que já foi lançado internacionalmente, a possibilidade de se trabalhar com realidade virtual, nós tivemos todo um engajamento nessa parte, com a utilização de equipamentos, de câmera, enfim, e todos os elementos educacionais, para criar um ambiente realmente imersivo, um ambiente de aprendizado, onde nós não estamos aqui só pensando da parte lúdica, como é bonito você entrar lá naquele ambiente, ficar vendo as coisas, mas também todo o embasamento, o embasamento de educação que tem por trás daquela proposta que é feita. Então, aqui, no Orto Educa, no Orto Educa, na parte virtual, nós criamos uma situação, por exemplo, de síndrome de impacto do ombro, com o professor Carreira, que é um expert dentro desta área, e aí ele mostra, ele fala previamente, qual é o caso do paciente, antes disso, a gente já passou pelo consultório, já viu, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, e daqui a pouco você está lá dentro do centro cirúrgico, é como se você estivesse lá dentro da cirurgia, você está olhando quais são as manobras que ele está fazendo, para manipular o artroscópio, o instrumental, aquilo que está sendo visto no monitor, enfim, a parte clínica previamente a isso, no consultório, onde aqui a gente fez com um paciente modelo, fisioterapeuta aqui, que representou como a parte do paciente, um caso de síndrome de impacto também, e aqui no consultório, seguido com a avaliação clínica e tudo mais. Então, você imagina, você levar esses elementos, levar esses elementos para que você coloque em situações de segurança, porque você não pode chegar com uma turma de 10, 15, 20 residentes e entrar no centro cirúrgico para vivenciar aquilo, ou dentro do consultório, você cria um ambiente, um tumulto, além de risco de infecção e tudo mais, a gente sabe com relação a isso. Então, imagina você poder fazer com que todo esse ambiente possa ir diretamente para que cada um participe lá, nesse processo. Bom, além disso, pessoal, eu trouxe aqui, eu pedi para a professora Estela Pessin, que, como muitos de vocês sabem, ela é minha esposa e ela é uma estudiosa dentro dessa área de evidências e de educação, e ela tinha um material bastante interessante que serve para justificar o porquê desse nosso cuidado com esses elementos que eu vou mostrar aqui à frente, ligados com a área da educação. Então, que isso é um desafio efetivamente, informações, você utilizar de informações de qualidade na área da saúde para você ter as tomadas de decisão. E aqui não é só na área da saúde, eu quero que vocês entendam que não só na saúde, mas também na área de educação, procurar usar informações de melhor qualidade para isso. Então, por que? Isso vai ter um impacto. E o impacto aonde? Na escola, com o professor e, aqui no caso, o chefe do serviço, o preceptor, com o aluno ou um pós-graduando, R1, R2, R3 ou R4, com o profissional em si, com o pesquisador. E vejam o seguinte, quando a gente olha a quantidade de informação que vem sendo gerada no mundo nesses últimos anos, a gente observa que a produção ia acontecendo de uma maneira bastante previsível. E nesses últimos anos houve um aumento, um aumento exponencial. E esse aumento exponencial acaba sendo um grande desafio para a gente. Então, essa explosão em termos de conhecimento, explosão em termos de publicações e informações. Antigamente, nós tínhamos um problema ligado à escassez. A dificuldade de obter um livro atualizado, para que chegasse os artigos, para que você... Era uma verdadeira odisseia você ir buscar no índex médicos, procurar um material microfotografado, fazer o pedido por correio para mandar para vir para a Bireme e depois da Bireme ir para localizar dentro do país onde havia aquele periódico, fazer a cópia desse periódico, encaminhar de volta. Era um mês essa história para você ter acesso àquela informação. Hoje em dia, nós vivemos um outro problema. Antes, o problema era a escassez. Hoje, o problema é exatamente o contrário. É o excesso de informação. É o excesso de informação, de produção de informação, que vão servir para gerar e construir o nosso conhecimento. Mas nós vamos encontrar informações desde baixa qualidade até uma qualidade melhor. Então, vejam só aqui esses números. O PubMed, 32 milhões de citações na literatura biomédica da Medline, 5.200 revistas em 40 línguas. Só agora, fazendo um recorte para a parte da ortopedia, as publicações que estão colocadas desde o início dos tempos são 422.878 citações. E eu peguei, para a gente estar atualizado como um profissional, nos últimos 20 anos na ortopedia, nós tivemos cerca de 348 mil publicações. Então, veja o seguinte, o Inbase, 32 milhões de citações, revistas em 30 línguas. A Cochrane, por exemplo, nós tínhamos feito uma referência no início, com 8.514 revisões sistemáticas, ou seja, estudos de alta qualidade. Só na área de ortopedia já tem 82 revisões sistemáticas dentro do grupo Cochrane. E nós nos baseamos muito também pelas informações que são publicadas nos journals de especialidade ou no journal geral, como o Journal Bone and Joint Surgeoning, como no Spine, Foot and Ankle. E vejo que cada uma dessas publicações, ela tem lá embaixo o seu fator de impacto. Mas eu chamo a atenção de vocês, pessoal, não basta só a gente olhar para o fator de impacto de uma revista. Muitas vezes diz, você olha, não, isso saiu no Foot and Ankle, isso saiu no Shoulder and Elbum, e você acha que é na Spine, e você acha que isso aí já basta para você tomar a sua decisão e passar a atuar daquela maneira porque você leu aquele artigo. Então, é necessário que você consiga saber bem mais do que isso, a importância disso. Vejo aqui outras revistas, como Sports Medicine, Natroscope, o Shoulder and Elbum, como eu falei antes, e os diferentes fatores de impacto que estão ali. Nós não podemos nos basear só pela revista, só pelo fator de impacto, só pelo nome de quem produziu aquele artigo. Obviamente, nós temos que saber também e diferenciar e ter cuidado com relação a conflitos de interesse que possam ter tanto do profissional que fez um determinado trabalho, como da revista em relação aos patrocinadores ou anunciantes que tem na própria revista, que muitas vezes fazem com que publicações que sejam favoráveis, elas têm maior facilidade de ser publicadas e aquelas que seriam desfavoráveis a esses produtos acabam não sendo publicadas. E muitas vezes nós precisamos conhecer isso porque isso vai ter um impacto lá com relação ao tipo de saúde e de solução que nós estamos dando para o nosso paciente. Muito bem. E isso, pessoal, acaba criando aquilo que eu chamo de uma verdadeira missão impossível. Por que missão impossível? Veja, se nós temos 348 mil artigos nos últimos 20 anos, e é uma quantidade de artigos enorme. Então vejam aqui, se nós dividirmos isso por três anos, que é o tempo que os residentes ficam lá no serviço, só na área de ortopedia, ele teria, veja que ele tem três anos, ele tem 1.095 dias para ver essa quantidade de informação, por exemplo, aqui. Seria necessário o que para esse indivíduo ficar atualizado? Ele teria que ler cerca de 318 artigos por dia e 116 mil artigos por ano. Eu pergunto para vocês, quantos artigos você leu hoje? Quantos artigos você leu nessa semana que passou? Então veja a quantidade de informação que está sendo produzida, e a necessidade, e veja o gap que vai ficando em relação à construção de conhecimento existente hoje, e a necessidade e a formação para esses residentes e para o futuro profissional. É um desafio muito grande. E mais do que explicar ou ensinar a maneira com que hoje é considerado como o melhor tratamento para uma determinada afecção, é que esse indivíduo aprenda efetivamente a como ele vai buscar e selecionar essas melhores informações para que isso vá fazer alteração na sua prática. Muito bem, então vejo que está lá o nosso residente com esse desafio enorme que eu digo que é uma missão impossível. E aí eu pergunto para vocês, qual é o bem mais precioso hoje no mundo? Seria ouro? Seria diamante? Seria bitcoin? Veja aqui, tem esse diamante, em 2016, o Oppenheim, ele foi leiloado por 205 milhões de reais, que é o mais caro diamante do mundo. mas será que ele é aquilo que existe de mais precioso hoje? Provavelmente não. Provavelmente o que existe de mais precioso hoje é o tempo. porque o tempo é algo que nos é finito e nós temos que procurar otimizar esse tempo. Então toda a minha preocupação hoje aqui é trazer para vocês como nós podemos otimizar, como pode ser otimizado o tempo do residente no seu processo de aprendizagem, dos preceptores, do chefe de serviço e do serviço como um todo na área de ortopedia para que esse serviço consiga realmente otimizar esse tempo e usar as melhores evidências e práticas com relação à parte do conhecimento em saúde e também as práticas educacionais. E os métodos que hoje estão aí disponíveis para que o indivíduo de forma ativa ele busque e participe na construção desse seu conhecimento. E vamos ver aqui. Claro que nem todos esses conteúdos são conteúdos preciosos. Não. Muito lixo, vamos supor. Isso aqui é uma linguagem metafórica colocando aqui. Muito lixo também é produzido todo dia. Muito lixo existe nesses... Mas a pergunta é como saber a qualidade desse conteúdo se ele é lixo ou se ele é alguma coisa importante ou se ele é um diamante como nós vemos aqui. Esse é o desafio. É lixo ou é diamante? Como é que eu vou saber isso? Só se eu... Como é que o residente que está se formando como aquele... O profissional dos próximos 50 anos vai saber dentro de uma quantidade enorme de toneladas de informação que são geradas a todo momento ele poder separar não é o trigo do joio mas é o diamante daquilo que não presta. E é óbvio que pra isso ele vai ter que saber utilizar de... Como pesquisar? Quais os filtros que ele vai usar pra isso? Tanto do ponto de vista de evidências na educação como evidências obviamente na área da saúde na sua área, na área da ortopedia. Então veja que não basta que nós simplesmente nos baseemos pelo título da revista e pelo fator de impacto desta revista enfim, o indivíduo ele tem acesso às informações em várias fontes como nós já vimos aqui mas fundamental é que você conheça, por exemplo com relação a parte da evidência essa qualidade que nós já falamos aqui que a medida que vai subindo e que nós temos conteúdos aqui e uma metodologia melhor nós temos então o diamante mais próximo dessa parte mais do topo da pirâmide enquanto que a parte de menor significado pra gente é aqui e aí com isso nós conseguimos efetivamente reduzir reduzir com isso os e otimizar o nosso tempo em vez de nós lermos 300 artigos vamos ler aqueles diamantes então que cai já pra dentro de um número que é um número possível palpável e não mais impossível da missão a ser entregue a esse residente então eu sempre considero ou comparo que o conhecimento é como uma bagagem que a gente leva pra uma viagem então a gente não pode andar com 30 malas lá pra fazer a nossa viagem tem que ser uma bagagem que nós temos que pensar duas vezes o que nós vamos colocar nessa bagagem essa é a nossa bagagem da formação do nosso conhecimento então assim essa formação do nosso conhecimento é baseada nas vivências que você tem nas experiências que você é submetido e naquilo que você lê no conteúdo e material que você lê então se você fizer um bom observe aqui se você fizer uma boa uma boa verificação do que presta ou não presta da qualidade e colocar isso sempre em comparação com aquilo que você tem na sua bagagem você vai observar isso já não serve mais esse conteúdo ele deve ser vamos analisar vamos quem sabe isso vai mudar hoje a nossa prática então é dessa maneira que você vai construindo o seu caminho e a sua formação como um profissional e vai com isso ter como resultado uma maior valorização desse profissional na sua construção da sua da qualidade dos seus hábitos das suas habilidades isso vai dar uma maior credibilidade a ele e quem vai sair mais satisfeito obviamente com isso serão os pacientes porque os pacientes os serviços ele vai acabar tendo cada vez melhores resultados não basta simplesmente nós ficarmos repetindo aquilo que já fazíamos 20 anos atrás e nós continuamos tendo pacientes continuamos tendo sequela continuamos tendo infecções continuamos tendo colocação inadequada de parafusos de síntese da escolha inadequada de material de síntese de implante de colocação dos mesmos pacientes com limitações nós já comentamos ontem na parte dos problemas todos os problemas que vem a partir disso e quando nós utilizamos desses conhecimentos nós temos que refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo quando nós não estamos satisfeitos com esses resultados e que nós tenhamos a consciência que é possível sim melhorar cada dia melhorar cada dia a nossa prática melhorar cada dia os resultados do nosso serviço então isso é um processo que ele depende da nossa da consistência com que ele seja que ele venha a ser realizado e isso é um processo que é construído no dia a dia lá no serviço da residência médica então em resumo agora aqui nós estamos já na parte final então nós nós temos a seguinte situação nós temos uma explosão de informação e de conteúdos que são produzidos nós temos um desafio para esse profissional aqui no caso o nosso residente para que ele aprenda ou procure sempre pelos melhores as melhores evidências estudar pelos pelos conhecimentos mais atuais e os que existem comprovações ou nem sempre você vai ter um topo lá da pirâmide uma revisão sistemática com meta-análise você vai ter isso já pré-definido as pessoas continuam os grupos continuam estudando mas você vai sempre procurar o nível de evidência mais elevado e aí você vai descendo nessa pirâmide bom se afinal de contas o máximo que você tem lá é um estudo de caso então você vai fazer pela base que é um estudo de caso mas veja como é bastante frágil pode ser que aquele caso no estudo de caso evoluiu bem daquela maneira mas existem outras 300 maneiras de não dar aquele mesmo resultado e isso só vai acontecer à medida que se tem trabalhos com ensaios clínicos com grande quantidade de defeitos dentro de uma metodologia adequada então com isso nós precisamos que o nosso residente que o nosso preceptor que o chefe de serviço enfim que todos saibam obviamente otimizar o seu tempo que eles saibam utilizar os meios aprendam como eles podem utilizar os filtros como eles devem pesquisar separar aquilo que realmente tem de precioso otimizar o seu tempo com aquilo que realmente importa e modificar a sua bagagem cada vez trazendo acrescentando valor a essa sua bagagem com isso então nós levamos uma formação de uma escola melhor uma escola tanto a escola na graduação como na pós-graduação na residência médica como nós temos aqui como depois na prática e até mesmo na pesquisa bom vou finalizar agora nesse nesse nosso slide aqui eu vou colocar aqui pra vocês uma demonstração que eu havia comentado lá cima sobre realidade virtual a gente vai deixar também um link pra vocês deixa eu dar aqui um um alt tab ó aqui nós temos então a deixa eu avançar pra botar em tela cheia então por exemplo você chega aqui um exemplo de que foi montado um conteúdo em realidade virtual buscando então falar sobre lesão lesão condral no caso do joelho e no caso do ombro uma síndrome do impacto então aqui nesse ambiente virtual se eu colocar o meu óculos eu posso também fazer como estou fazendo aqui na no desktop ou no tablet enfim eu posso girar pra qualquer lado eu posso ter acesso a parte da clínica do consultório do outro lado eu posso ir pra ver a parte cirúrgica eu posso ir pra parte de sala de aula e assistir uma aula sobre isso sobre sobre essa parte eu posso ver um exame né do paciente uma ressonância uma radiografia mas vamos começar aqui né com a parte do consultório então na parte de consultório então então aqui nós temos eu havia falado pra vocês nós estamos aqui no consultório do doutor carreira isso aqui é simulado né com o paciente né pra essa simulação com uma síndrome do impacto então eu posso aqui deixou aqui já está mostrando a parte do exame clínico mas antes do exame clínico tá desculpa que eu cliquei aqui no local que não estava adequado mas eu posso ter a parte da anamnese por exemplo onde eu vou escolher aqui vou selecionar a história aqui do paciente escolher a história desse paciente qual é a queixa que esse paciente tem então aqui o professor carreira está mostrando qual é o caso desse paciente daqui a pouco o paciente vai relatar a queixa dele certo muito bem além disso você pode vamos passar aqui pro pra fazer o exame clínico ele já fez já se achou o que ele tinha dor no ombro né a noite piorava a noite ele por uso né no no caso aqui com uma atividade acima né que o vôlei que ele aumentou a carga de treinamento devido a uma competição e aqui então indo pra parte do exame clínico propriamente dito tá então você vai lá e vai ver as manobras vai acompanhar essas manobras certo bom aí vamos supor passada essa área você vai acompanhar a parte do exame clínico claro que não vou ficar mostrando isso aqui tudo aqui agora mas vocês têm acesso nós vamos deixar o link pra vocês poderem fazer essa esse passeio e tudo mais então o paciente foi indicado pra ele ir pro procedimento cirúrgico aqui eu posso escolher também que tinha o caso de cirurgia do joelho aqui vejam só a a a possibilidade que a realidade virtual te dá eu posso clicar aqui e ver uma sala de cirurgia do joelho eu clico aqui eu tô agora na Santa Casa de Porto Alegre tá aqui a gente fez que também é parceiro nosso na parte de 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 ensino e com realidade virtual aqui então na na dentro do centro cirúrgico e nós podemos ver aqui na sala de cirurgia também um pré um pré cirúrgico aqui nessa área o doutor o doutor Gustavo falando sobre o caso do paciente né depois no procedimento propriamente dito aqui na cirurgia essa mostrando que o paciente então tinha uma lesão condral lá mostrando você pode você tá acompanhando você pode olhar pra baixo tá vendo como é que ele tá manipulando o artroscópio como ele tá manipulando o shaver né agora aqui como é que você tá vendo isso é como se você tivesse efetivamente aqui dentro da parte cirúrgica certo bom e nós estamos falando antes do daquele evento do doutor carreira que nós já tínhamos falado sobre sobre a parte da cirurgia vamos aqui a parte cirúrgica então do síndrome do impacto do ombro ali era do joelho lá na Santa Casa de Porto Alegre aqui agora a gente vai clicar e vamos pro centro cirúrgico do do um dos hospitais mais mais conceituados em toda a América Latina um dos principais hospitais dentro do Brasil que é o hospital Albert Einstein aqui em São Paulo então aqui nós estamos na sala cirúrgica nós podemos começar também na parte de pré-cirurgia lá na parte de escovação de lavação onde o paciente onde o doutor carreira tá contando pra nós aqui a história então do paciente o que que ele pretende fazer como planejamento cirúrgico e assim por diante depois desse procedimento a gente vai passar pra parte da parte da cirurgia propriamente dita vamos passar aqui pra pra parte da cirurgia então vamos aqui cirurgia do manguito tá então aqui já estamos no centro cirúrgico em pleno campo cirúrgico com o artroscópio já posicionado com o shaver olhando aqui nós temos nós temos a limpeza que tá sendo feita então na região subacromial tá e aqui nós podemos ah quero ver a ressonância magnética nesse caso aqui eu tô fazendo uma visualizando a ressonância magnética aqui eu posso acompanhar então os movimentos aqui que estão sendo realizados exatamente como se você estivesse lá dentro dessa área então vejam pessoal não deixa eu voltar aqui um pouquinho alt app só e aqui um f11 acho que só que acertar aqui o meu meu mouse tá f11 ok e agora aqui vamos passar para o nosso powerpoint beleza bom vamos avançar então mostrando essa área então vejam não é só o caso de você colocar um vídeo e lá e filmar dentro da cirurgia você precisa ter todo um histórico o que você pretende qual é as vivências que você pretende ter por trás daquilo qual é todo o desenho que você precisa fazer do ponto de vista educacional para atingir aqueles objetivos obviamente que é facilitar a aprendizagem do aluno bom hoje o meu papel aqui eu não quero me alongar muito na minha apresentação mas foi mostrar várias soluções e mostrar embasamento teórico que existe para isso conforme os vários trabalhos as várias ferramentas educacionais que hoje estão disponíveis para vencer esse desafio e levar os residentes e o serviço como um todo para um novo nível para um novo patamar então vejam aqui vários elementos que nós conversamos hoje hoje aqui e amanhã nós vamos ter o nosso terceiro encontro e eu espero vocês amanhã onde a gente vai fazer proposições ou mostrar de que maneira nós podemos utilizar e implantar o verdadeiro caminho das pedras para trazer e fazer uma atualização e usar das melhores ferramentas melhores técnicas para otimizar a aprendizagem dentro dos serviços de residência e a nossa proposta foi fazer essa conversa já no mês de fevereiro porque agora março já começa em março a chegada dos novos residentes novamente começa toda uma rotina de passar as rotinas para aqueles que chegam e cada um que está mudando de R1 para R2 aquele que é o R2 indo para o R3 o foco dado para a prova do Teote para que eles realmente melhorem com relação a isso e também nós pensarmos como nós vamos preparar esse nosso R1 que está chegando hoje não simplesmente só repetir aquilo que nós vimos fazendo em outros anos mas tentar chegarmos a um próximo nível ainda mais levado ainda mais otimizado com relação ao tempo e a aprendizagem desse profissional que é o profissional do futuro dos próximos 40, 50 anos tá bom? Bom, então eu convido vocês amanhã o horário às 12 horas nós temos amanhã o nosso terceiro e último encontro tá bem? Até amanhã pessoal e obrigado pela atenção e aí Obrigado.